O plenário da Assembleia Legislativa foi palco de sessão especial histórica em homenagem ao político que ocupou os mais altos cargos do Executivo e Legislativo em Goiás Iris Rezende Machado A homenagem pelos 62 anos de vida pública foi acompanhada por familiares, amigos e diversas autoridades do Estado de Goiás Entre elas, deputados estaduais, secretários, presidente do TJ Goiás, TCE e o governador do Estado, Ronaldo Caiado Hoje é o momento em que a Assembleia Legislativa e é uma iniciativa dos deputados que eu quero parabenizar emprestar uma homenagem a um homem que tem a sua história de vida em defesa do Estado de Goiás e da população Um homem que sai da vida pública tendo a sua administração de Goiânia aprovada por quase totalidade da cidade Ele deixa a prefeitura tendo todos os candidatos a prefeito desta eleição disputando o seu apoio Então, o Iris realmente é um exemplo de vida pública Acho que é importante isso, dar chance para outras pessoas administrarem, fazer outra gestão E sair por cima, sair com um legado bacana, sair respeitado por todo mundo Todo mundo pedindo para que ficasse Mais uma vez o prefeito demonstrou sua sabedoria nessa aposentadoria tão reclamada por todos que queriam que ele continuasse Iris Rezende Machado nasceu em Cristianópolis no dia 22 de dezembro Formado em direito pela UFG, Iris se tornou vereador, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa Governador, senador, ministro e prefeito de Goiânia pela quarta vez O Iris é um exemplo de político maior que Goiás realmente necessita Ele está deixando a carreira, como bem disse o governador Não pela expulsora, pela vontade própria com o gozo do dever cumprido O Iris é uma referência para Goiás, para todos nós e para o Brasil Então, ele conhece essa casa, começou por aqui e olha a importância do Iris na política goiana O legado que ele deixa para todos nós Hoje em dia, em que a gente está tendo tantas mazelas nesse cenário político Ter pessoas com a integridade, com a honra de estar podendo ser homenageado Em cada semana tem pelo menos duas homenagens a ele É admirável para qualquer um, seja você político ou não Cresci no meio político, realmente tendo o Iris como uma referência de gestor público Um homem que chega aí a 62 anos de carreira política E, como ele sempre diz, um homem que escolheu sair da política por vontade própria Durante a homenagem proposta por meio do presidente da Assembleia Legislativa Deputado Lissau Hervieira, Iris Rezende foi prestigiado com um certificado de reconhecimento público Pelos serviços prestados em defesa do povo goiano Todos nós e todos que vivemos a boa política Que gostamos da prática política de ajuda à nossa sociedade De serviços prestados Todos podem ter certeza, não só de Goiás, mas do Brasil Se espelham na trajetória política e nos exemplos que o Iris Rezende Machado nos deixou E nos proporcionou ao longo da sua carreira política Então, nada mais do que justo que nós, aqui do Poder Legislativo Podermos também homenagear essa história tão bonita E uma história que nos enche de orgulho a todos nós Que vivemos, moramos e amamos esse Estado Com 87 anos e um espírito jovem Iris agradeceu às autoridades e ao povo goiano Pelo carinho e reconhecimento Esta casa faz parte da minha história E a ela eu devo muito do meu desempenho como homem público Porque ela, indiscutivelmente, a Assembleia Legislativa Já foi me conduzindo de tal forma Que não cometi erros Que despertasse a tensão ou repúdio de quem quer que seja Começou na Câmara Municipal e se consolidou aqui na Assembleia Legislativa